Olá pessoal, tudo bem? Mais dicas de emagrecimento aqui com vocês. Pessoal, uma coisa que é muito importante. Você já sabe que pra emagrecer você tem que ser saudável. O primeiro passo pra você manter-se magro e ser uma pessoa diferente do que você está sendo hoje é você ser saudável. Sendo saudável, você vai alcançar o emagrecimento, ok? Uma coisa que eu gosto muito de trazer na minha mente e que eu trago isso pra muitas pessoas. Sobre o seu merecimento. Merecimento. Você merece o quê? Se você come errado pra caramba, se você não se alimenta bem, se você come açúcar, farinha, leite, derivados, tudo isso em excesso, você merece estar acima do peso. Você merece não ser saudável. Você merece estar doente. Porque você está fazendo isso. Quando eu ponho na minha cabeça o quê? Eu mereço mais? Eu mereço o melhor? Eu mereço ser saudável? Eu vou sair desses alimentos. Agora você aprendeu a vida inteira o quê? Come bem. Come pra você ficar feliz. A vida é muito difícil. Se eu não comer, não dá. Pera aí. A vida já é difícil. Você vai se tornar obeso, acima do peso, complicar a tua saúde. Você vai dificultar mais ainda a tua vida. Então, o que tem a ver a vida da gente não ser fácil com você tem que comer muito? Aí eu falo, porque comer dá prazer. É só comida que dá prazer? Não tem outras coisas que dá prazer? Tem muitas outras coisas na vida que dá prazer pra caramba. Então, você não precisa de só comer pra você dar prazer. Você gosta de comer porque você senta e vai fazendo só isso. Mas tem outras coisas que vai te dar muito mais prazer do que a comida. Então, aprenda sobre isso. Aprenda a fazer o que te dá felicidade. Sem ser sentado numa mesa e se entupir de alimentos que são perigosos e prejudiciais. Então, você merece mais. Seja firme nessa frase. Seja firme nessa convicção. Você merece muito mais do que isso. Por favor, você merece mais do que isso. Você merece ser saudável. Você merece estar no seu peso. No peso que você se sente feliz, leve, confortável, forte, confiante, autoestima. Você merece isso. Ponha isso na sua mente e mude a sua maneira de agir a partir de agora. Ok? Seguimos firme aqui no nosso propósito. Se você não viu os meus outros vídeos, veja novamente. Veja um por um que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa meta de você perder peso e se manter nesse peso. Ok? Forte abraço, pessoal.